o Thiago Boa noite Chico Boa Thiago do Rio Grande do Sul Oi Thiago então talvez seja meio óbvio só que eu sou meio leigo referente a motor da Pfizer de 150 eu tô querendo pegar aquela que modelo de 2018 a 2021 que veio como banco de carro de partido né daí é o seguinte muda uma coisa de um ano para outro 2018 para até 2021 ou o motor mesmo assim que tem muita diferença que esse pelo que eu vejo a dois primeiros mil e de novo 2018 ali a 18 de 19 mil e a 2021 já 22 23 mil sendo que aparentemente a mesma moto né tem mais e aproveitando que eu tive essa pergunta você acha que tem alguma possibilidade dessa Fazer x25 vim para o Brasil que aquela Fazer 250 crossover que vende lá na Índia Oi Thiago olha só pelo que eu acredito que não tem mudança de 18 até 21 não mudou nada no motor ok não tem nada de diferença só os adesivos cabriocráricos e as cores hipnotizantes junto com os adesivos hipnotizantes também cabriocráricos e inoxidáveis vendidos pelo meu querido João Vanderlei de Pernambuco né ele que é o grande distribuidor dos adesivos das duas binárias né a culpa é do João Vanderlei de Recife se vocês querem culpar alguém por vender adesivos cabriocráricos né inoxidáveis hipnotizantes e quem faz todo esse esse molde né essa esse mambo-jumbo é o João Vanderlei de Recife tá ele é o culpado de tudo ele que fornece os adesivos mas de 2018 a 2021 nada mudou agora a Fazer 2022 ela tá boa muito boa porque ela perdeu cinco quilos e agora tá com um bloco ótico diferente com um foco melhor e se não me engano é não sei se ela tá full-led mas também pouco importa ela tá com um bloco ótico melhor do que o modelo anterior tá qual é a grande vantagem do 2022 para as outras de 2018 porque na mudança de 2017 para 2018 quando houve o grande facelift da Fazer 250 ela já no modelo 2018 nesse novo já com o banco bipartido que desagradou no conforto porque a 2017 que eu gosto muito tá saibam disso modelo 2017 até 2017 e ainda recomendo muito modelos 2016 e 17 tá para quem tá procurando procurando Fazer e vai rodar de garupa né 2016 e a 2017 ainda vale muito a pena só é um modelo muito equilibrado tanto no consumo quanto na performance dá para viajar com garupa maravilhosa muito confortável quando a Yamaha ela muda para o modelo 2018 ela faz o grande facelift a moto ficou linda ficou linda 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 mas ela fica mais esportivada né ela coloca banco bipartido que perde completamente a eu digo completamente tá o conforto do garupa acabou não tem mais conforto nenhum garupa agora sofre quem tinha garupa ou tem garupa pensa em viajar esquece porque a partir de 2018 fica impraticável viajar com uma fez a 250 porque banco bipartido não tem conforto nenhum para o garupa é mas a moto fica belíssima na minha opinião fica muito linda e a grande vantagem que eu sempre vejo custo-benefício aqui eu não quero saber de performance somente eu quero somente eu quero saber de custo-benefício a fez é de 2017 para 2018 no modelo 2018 ela perde cinco quilos de peso só diminuindo o peso do escapamento e outras peças então a gente vê uma otimização de peso reduzindo cinco quilos provavelmente isso é óbvio ela ganha em economia de combustível e autonomia é porque ela aumenta aí o diminui na realidade o consumo de combustível por estar mais leve isso é um ponto muito positivo da fez é a partir de 2018 até 2021 e aí qual foi também a grande o grande salto e a grande vantagem da phaser 250 2022 que agora é chamada de fz25 né agora chamada de fz25 mas é a mesma coisa é que ela perde mais cinco quilos a yamaha conseguiu diminuir mais cinco quilos do peso então no total de 2018 a 2022 a nova fz25 perdeu 10 quilos o que vai dar mais autonomia mais eficiência energética diminuindo o consumo de combustível e que hoje é o que a gente mais deseja é ter economia galera é uma moto urbana e é uma moto que serve para a viagem mas muito com o ponto negativo né com o apêndice de não ter um banco confortável para garupa qual a grande vantagem dela para twista 250 é exatamente isso ela veio com uma diminuição no peso que a twista até hoje não teve nada não diminuiu nada só o o joão vanderlei vendendo os adesivos cabriocrálicos culpa dele podem ir lá em recife reclamar com ele ele é o grande fornecedor dos adesivos é o joão vanderlei fazendo aí quilômetros e quilômetros de adesivo para ronda e a amarra vendendo a né fazendo uma bojambular a loucura dele lá para deixar todo mundo hipnotizado e na twista só mudou isso adesivos e cores cabriocrálicas hipnotizantes mas nada não diminuiu peso não botou um bloco ótico diferente nada enquanto a amarra pelo menos fez essas modificações estéticas e além de tudo de economia né de performance dia de eficiência energética que eu vejo isso para uma moto que é o perfil da fez é de uma grande vantagem então hoje se você me perguntar hoje 2022 que chico você tá recomendando qual mais a fez é ou a twister eu gosto das duas são duas motos equivalentes essa balela aí você vê de que a twister é melhor porque tem sexta marcha você conversa no final das contas é quando você vai lá para para ordem de marcha tudo mais quando você vê lá o escalonamento das marchas mas é tudo igual somente na questão do escalonamento das marchas fez a twister toda equivalente claro que para algumas pessoas a twister é mais interessante porque ela se encaixa melhor veste melhor a twister tem um painel melhor bem melhor do que o da fez aqui é um lixo é um game boy né é um game boy mesmo aquele painel da da fez a da fz25 mas em compensação por exemplo quando eu montei numa na nova fez fz25 cara eu eu me senti mais bem vestido nela eu achei a twister 250 o tanque muito baixo eu não me senti tão bem bem vestido achava mais baixinha a impressão que eu tive já a fz25 eu achei o tanque mais alto eu me senti mais bem vestido mas tudo é uma questão de percepção é muito pessoal então são duas motos muito equivalentes mas quando vai para a questão de economia de eficiência energética obviamente que a gente vai para moto que perdeu mais peso nesses últimos anos de 2018 para 2022 a fz25 perdeu 10 kg então eu recomendo hoje a fz25 tá E aí E aí